O que eu mais gosto na FETELE é isso, de liberdade de expor o que eu penso. Então eu tenho essa liberdade com os meninos, com o Rogério, com a Josi ou com a Isa, de falar sempre o que eu penso, eu não sou criticada por isso. Como eu conheci a FETELE muito cedo, quando eu já tinha lá nos 12 anos, ela foi responsável por grande parte do meu crescimento pessoal e da minha estabilidade financeira. Me fez acreditar em mim mesma, me passou essa confiança que eu não tinha no passado. O que a FETELE transformou na minha vida foi, com certeza, me apresentar ao mercado digital. Isso me trouxe muito conhecimento e eu cresci muito profissionalmente, me deu uma bagagem muito grande de conhecimento. A FETELE foi o que trouxe estabilidade para a minha família, que me proporcionou o meu crescimento, que me proporcionou ser quem eu sou hoje. Porque, querendo ou não, dinheiro não é tudo na vida, mas ele é a base para a gente crescer, para a gente virar gente. Eu conheci a FETELE, eu tinha só 8 anos, eu era uma criança, foi quando a FETELE estava abrindo. Então o crescimento da FETELE foi o meu crescimento como pessoa e como família também, porque foi de estabilidade para a gente. A FETELE hoje, para mim, é uma empresa inovadora. Ela está à frente do mercado, sempre buscando soluções para seus clientes e todos os seus funcionários. A FETELE, para mim, é algo novo. É o meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu espero adquirir muito conhecimento na minha área profissional. A FETELE transformou minha vida em todos os setores. Profissionalmente, eu amadureci muito. Financeiramente, eu conquistei muitos sonhos. E pessoalmente, também como pessoa, hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Eu entrei aqui, eu tinha 16 anos. Então, aqui foi a minha escola. Eu aprendi a amadurecer, a crescer. O que a FETELE transformou na minha vida foi de realizar um sonho de comprar a minha moto e fazer a minha casa. Por ser uma empresa muito familiar, aqui eles incentivam e ajudam a gente a concretizar cada sonho. Então, eu como profissional, eu melhoro cada dia mais. Como pessoal também, eu já realizei muitos sonhos e eu tenho ainda muito mais para conquistar aqui ainda. Eu vejo em mim uma nova mulher, empoderada, com muitos sonhos. Profissionalmente, eu me vejo mais capacitada, eu tenho muito conhecimento e eu tenho autoridade no meu trabalho. Quando eu cheguei na FETELE, eu cheguei com muitos problemas pessoais. Eu estava passando por um momento muito difícil, que foi a perda do meu pai. E assim, com o meu crescimento profissional, eu automaticamente cresci no pessoal. A FETELE já transformou muitas coisas na minha vida, mas eu imagino que aqui a gente se transforma a cada dia, tanto no profissional quanto no pessoal e eu sou muito feliz por estar aqui. A FETELE veio para transformar em todas as áreas da minha vida, na área pessoal, espiritual e profissional. Aqui na FETELE eu consegui realizar grandes sonhos. Minha casa própria, o meu carro, a minha moto zero, entre outras conquistas também que eu vim conquistando nesses sete anos de FETELE. Ela trouxe de volta a minha autoconfiança, ela trouxe de volta o sentimento de acordar todos os dias para vir trabalhar feliz. Coisa que eu não sentia há muito tempo. Isso é verdade, não é a futura sacada. Estar aqui me trouxe ânimo, esperança e vontade de voltar a sonhar novamente. Me ajudou muito no meu crescimento profissional. Bom, o que ela transformou foi muito a minha evolução. Desde que eu entrei aqui até hoje, eu tenho evoluído muito. Tenho muito para evoluir ainda, mas foi na minha evolução. Tchau. Tchau. Tchau.